Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento que só meu coração descobri Um sentimento que só meu coração descobri Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou E seu amor por mim acabou E se ensinil E se ensinil A hora de amar Não sei E se ensinil A hora de amar Amém.